Hoje o reino Jesus Cristo, hoje o reino Jesus Cristo, nos nós todos e com a vida. Corar por nossos credores, recorrer por nossos credores, que nos venimos na infelizidade. Recordando o Teu amor, recordando o Teu amor, e na harer de adelgoum da twoa día de joltão Em rote e mission worden, em rote e calor, são tu e e e ahab. Saluderes a felipe da other, são tu e ahab. Corre Society e Forte, Corre Society e Deusplomem. O rei está com os nossos filhos, o rei está com os nossos filhos, mas o rei está com os nossos filhos. Senhor, é a piedade, Senhor, é a piedade, proclam-me a todos nós. Senhor, é a piedade, 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 Senhor, é a piedade Amém. Amém.